Teste, teste 1212. Olá, olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem estiver assistindo mais um vídeo, bora para mais um demo. Ih, deu pau. Deu ou não deu? Ufa, deu não. Ingrês. Start game. Não dá pau não. Opa, deu não. 2003, 2004. Bora para mais uma saga de ninja. Como é que vai? De ninja não, cara. Como é que falaria isso? Taito? Ih, Taito. Acho que foi por isso que a gente falava que ia no Taito, né? A galera viu o fliperama, devia ter escrito Taito. Fala, onde você vai? No Taito. Red. Poucas pessoas conhecem este jogo, hein? Poucas pessoas conhecem este jogo, mas... Eu lembro que eu comprei ele muito tempo atrás. Muito, mas na época eu comprei dois, velho. Estava no auge. E eu achava massa. A movimentação deste jogo é bacana. É tipo um David McRae de chinês. Vamos colocar assim. Acho que não tem tiro, mas... É nesse naipe aí. Tá. Eu acho que é menino. Hum. Um jogo chamado Bungingai. Tá, é coca-pula. Ah, tá. Onde que eu tenho aqui? Opa! Pancada, pancada, pancada. Até agora tá ativou, né? Mas eu quero saber o que eu faço aqui. Ah, aqui pra cá. Tem um dash aqui. Mãe sinistro. Peraí pra cá? Peraí pra cá. Ai, deu expulso. Ai, caceta! Pôdei. Ah, agora tá suave, né? Ah, ele dá o replay. Agora quase desaqueci. Ele dá o replay de como é que você passou a fase. Quer dizer, a apresentação do jogo é o replay de como é que você passou a fase. Que bosta. Tipo assim, preguiça mesmo de fazer uma apresentação, hein? Porra, gente! Não, é japonês, olha só. Não é chinês. Não parece ser chinês, mas não é não, mano. Eu achava que era chinês. Ou talvez o estilo, a lenda, o jeito do jogo deve ser chinês. Só que foi a empresa japonesa que fez. Interessante. O que é preguiçoso pra caramba é fazer a apresentação do jogo em cima da minha jogabilidade. Eu nem lembro se eu terminei esse jogo. Tempo demais. Pungingai Sword Master. E agora começou o jogo. Mal da hora, né? Vai tudo bem. Bora lá. Control Settings. Noob. Vibrations. Sabe o que é esse aqui? Os controls que eu tô usando. Display. Não. Sounds. Tem legendas? Volume. Acústico. Não tem nada. Ah, tem nada. Bora, play game. Médio. É tipo assim, é trem esquisito. Olha lá. É coisa, nossa, é muito esquisito. O jogo em si, você joga de boa, tal, suave. Realmente é tipo um jogo de aventura. Igual eu falei mais cedo que era parecido com o Dave McCry. Porque é aquela pegada, né? Você ir pra frente e bater nos inimigos. Só que, cara, é muito esquisito a história. Eu não entendi porra nenhuma. O cara tem uma cara muito de mulher. Antigamente eu ficava... Cara, é mulher ou é homem? Hoje, tanto faz, tá? Não tô preocupado. Mas na época, né? Né? Basquemos movimentos, wordplay, câmera. Não quero fazer nenhum desses aqui. Show o tutorial. Agora é... Pauta a hora. Embora. Tipo assim... Começamos o jogo. Saímos do lugar. Fomos pra outro com um pulo. Já enfrentar os monstros. É como o Dave McCry. Ó, estamos no mundo. Onde que eu tô aqui? Eu caço monstros mesmo. Foda-se. Ah, esse aqui que mira. O R1. Até agora tá fácil. Ó. Morreu. Morreu. Vou pegar mais outro saco... Lá se pegou o papai aqui, né? Os geminhos aqui podiam ter sido automáticas, né? Quando você mata, já vai direto em você lá o negócio Peraí, pessoal, vou dar um pause aqui só um minutinho É, um, dois, bora, bora, resolvendo os nossos problemas Dá uma cortadinha aqui Resolvendo as coisas Bora Pois é, esse jogo aqui Ele, se eu não me engano Ele, acho que você vai aumentando o seu level de experiência E você vai... Aumentando o estilo de batalha, uma coisa assim, parece Vai tendo mais combos Aqui é pra onde, velho? Ah não, é assim, tá? Tá É tipo assim, uma árvore de habilidades Ó Ah, faz aquela voadinha mesmo Igual do... 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 do sumo chinês Que dá aquela voadinha Opa, essa é grande, hein? Ó Aqui ó, pulinho. Sobe um pouquinho ainda. Opa! Tá. Aí. Bora. É massa, velho, as músicas em chinês, hein? Com o termo chinês. Bem moderninha. Aqui já foi. Esses orbs aqui é pra poder ganhar algum tipo de esperinha. Sei lá. É uma moeda. É engraçado. O nome das criaturas é o nome de japonês. Você vê? Depois vocês observam aí no canto. Ai, caceta. Perdi. Perdi. Aí eu tenho que, eu tenho que. Ah, meleca. Perdi o orbs. Olha lá. Hi-yo-hi-ki-yoshi. Uma coisa assim, ó. Ele não deu inimigo. Eu sei. Tá. Perdi a porcaria do orbs. Eita. Passura. Vamos ver o chefão. Opa, peguei um verminho. Ai, eu ia tentar pular de lá pra cá, mas tudo bem. Vai ser um checkpoint, uma medalhinha, né? Criaturas grandes. Cadê? Eu quero desafio. E eu quero saber como é que ela fechou o sangue também. Tô preocupado. Olha aí. Ela tá viva ainda? Oi, Ana. Tacotrem? Tacotrem? Ou eu acho que não foi ele, não? É ruim que não pega o inimigo quando tá deitado. Olha só, danadinho. Oi, aqui não. Agora eu pego meu negocinho. Pá, suave. Cadê? Dá pra ir pra cá? É demais. Quero tentar chegar pelo menos no boss. Não tem que chegar rápido. Tem mais alguém aqui? É, só você. Desce aí. Que foda, bicho? Tem que aproximar perto do Warby. Ah, é chatinho assim, né? Desce automático. Foda-me satélite. Aí, desce gentil aí, ó. Mas geral. Bora ver o seu chefão. Eu acho que é o chefão. E eu use... O que é? E aí... E aí... O que é? O que é isso? Ah, o poder. Chefão, chefão, chefão. Como assim? Não! Você não lembrou nada? Você pode refletir a água do mesmo jeito que você pode refletir uma espelha mágica. Tenha confiança em você, enfrenta a água e concentra-se. Sim, é isso. Você pode fazer. Não entendi não, mas tudo bem. Ó, agora é a animação, hein? Ah! Nossa, que da hora! Hum... Um tremzinho! E lá? Fletir a água. Pronto. Três. Peraí... Toma! Peraí... 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 Não, não. Nossa, velho! Que bagaça! Ah, tá. Você é escruda. Você vai subindo. Tipo assim, ó. Tipo assim, ó. Ah, não. Mas já tá aqui, já não tem jeito. Vou fazer pra ser que dava. Geral. Não! Tomate cru! Ah! Peguei não. Deixa ela passar. Deixa ela passar. Vambora passar pra ver o chefe. Não vou nem pegar nem o Orbs. Vocês eu vou matar. Por exemplo, eu não vou conseguir abrir as portas, né? Eles são meio bobões, sei lá. Os inimigos. E aí. Chefão, 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 chefão da fase. Pô, um chefãozinho, cara. Ah! Fei mal. Eu não peguei. Fiquei amigo. Vão te carenão. Feis mal. Feis mal. Fazeranners. Feis mal. Feis mal. Fiquei. Pô. Vã-l. are you. Queza! E agora tá suado. Ah, vou lá direto no chefão, chega. Opa, opa. Ô, caceta. Pronto. Agora sim, agora é o Paltor. Vou enfrentar um cara mais difícil. Nossa, é muito massa. Seguinte, já vendo no canto esquerdo, tanto eu como ele, tem uns mais gemas, tipo, 5 gemas eu tenho. E eu também tenho. Se eu tivesse com menos, ele ganhava na batalha. Pronto. Ah, foi até fácil. Eu conheço esses movimentos. Você é o Lao. Eu vou levar você para o templo. A gente não vai fazer nada. A gente subiu. Pra que vocês têm que girar toda vez que vocês vão pular alto, né? Tem esquisito. Mas foi legal. Eu achei legal esse jogo, hein? Meio esquisito, mas é legalzinho. Tá velho pra caramba. Bem, esse foi mais um demo. Bora para a próxima.